Música Eu sou o Cauê, sou ex-coordenador do PECA da 8ª edição do ano de 2012 É sempre muito bom participar do PECA, estar de novo aqui junto das expedições, junto com o pessoal aqui da Santa Casa Sempre um orgulho muito grande O PECA tem uma importância muito bonita para a gente da Santa Casa Todos nós temos muito orgulho e muita gratidão com essa faculdade Parabéns a todos que têm participado, a toda a comissão e a todos que estão participando Espero que seja um PECA maravilhoso esse ano, valeu! Música Boa tarde a todos. É um enorme prazer a gente estar aqui para a décima edição do PECA e eu gostaria de agradecer os presentes, em especial a Prefeitura de São Sebastião, representada pelo Vice-Prefeito Dr. Arnaldo Conerian. Eu queria desejar que a gente fizesse um ótimo trabalho esse ano, que seja aproveitoso tanto para os pacientes como para nós, os alunos, que para a gente é muito importante, e que seja um último PECA. Primeiro eu queria agradecer a Prefeitura de São Sebastião. Eu também compartilho o que a Laís falou, espero que seja uma ótima semana, que a gente ajude as pessoas que nos procurarem, que a gente possa fazer alguma diferença na vida delas. Pode ser uma pequena diferença, mas se a gente puder fazer, nós já saímos daqui bastante recompensados. Então pessoal, vamos lá, uma grande semana, tá bom? Um abração e vamos lá. O projeto PECA é um projeto muito especial, é um projeto que é cativante. Todos os alunos que participam adoram, assim, porque você consegue acompanhar o paciente desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora. Isso é uma coisa que nos hospitais, assim, a gente acaba não conseguindo fazer. É um projeto muito especial, porque ele é multidisciplinar, vem muitas especialidades diferentes, não só das áreas médicas, mas também fonoaudiologia, vem o pessoal da enfermagem, serviço social, terapia ocupacional, odonto, entre outros. Estamos aqui de novo, de volta a São Sebastião, na segunda edição do PECA aqui na cidade. É a décima expedição. A expectativa é muito boa. Houve um reconhecimento muito positivo da nossa primeira passagem por aqui. E já tem bastante gente vindo nos procurar. A ideia, novamente, é que a gente crie um ambiente de integração dos alunos, dos professores e da comunidade de São Sebastião, no sentido de auxiliar, no sentido de melhorar as condições de saúde da população daqui, e trazer aprendizado e experiência para a nossa comunidade acadêmica. Eu mando aí a mensagem para os alunos do ano que vem, que venham a oferta, venham operar conosco, venham aprender conosco e venham trazer benefícios para a população. Música Eu, como cidadã de São Sebastião, eu estou muito agradecida ao trabalho de vocês. Sei que tem muita gente hoje que está com outra esperança de vida, porque fazer um check-up na nossa condição social, que é tão limitada no financeiro, é raro. E hoje nós estamos fazendo um check-up geral. Eu estou até fuçando dentro de mim para ver se eu acho mais alguma dorzinha para aproveitar e já pôr no pacote só e passar pelo especialista. Então, acima de tudo, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir o que eu estou dizendo, vai junto lá no mental, lá no coração, agradecer do fundo da alma a vocês todos e desejar que vocês façam brilhantes carreiras. E, por favor, cuidem da gente. Eu tenho que agradecer muito para eles, porque eles aqui são nota 10. E continuarem fazendo aqui no Sebastião, nos outros anos, continuarem fazendo nosso programa aqui. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dos próprios pacientes que eu acho que percebem que a gente está aqui sem compromisso nenhum, sem nenhum compromisso financeiro também, se dedicando totalmente a tratar e a aprender do que tiver o nosso alcance aqui. É gratificante para a gente como profissional hoje, como aluno como já fui e para a população toda. E eu vivia sem poder andar, sem poder sentar na minha própria cama, era muito difícil, eu não dobrava a minha perna, era muito, muito difícil, chorava de dor. E hoje em dia, glória a Deus, eu voltei a viver, voltei a viver, a trabalhar, voltei a costurar, que eu pensei que não ia fazer mais nada disso. Desejar que Deus dê sabedoria para o estudo deles, que eles vão se formar com muita inteligência, para salvar muitas vidas como a minha, como vidas de criança e outras pessoas que não conseguem ter um atendimento digno. Então, eu dou parabéns para o papel. Já fui atendida ano passado e fui muito bem atendida, eles examinam muito bem, foi muito bom. Coisa que, assim, exames que demorariam seis meses, um ano, um ano e meio, e a gente acaba conseguindo com mais facilidade, né, foi muito bom. O atendimento está sendo muito bom, muito completo, né, pessoal muito atencioso, e eu acho isso muito importante para o município, que se faça isso de vez em quando assim. Eu desejo a eles um bom termo de estudo e que seja um médico bom e algum bem aqui para o nosso município. A liberdade que a gente tem aqui é muito grande, a gente não se sente só como estudante, mas a gente já se vê como profissional, e isso é muito bom para todos os alunos de todas as áreas aqui, que estão presentes aqui no FECA. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, eu fiquei muito feliz em poder ajudar com tudo aquilo que eu estudei na faculdade, na minha casa, poder levar isso para as pessoas, poder fazer com que mude a vida delas, que elas vejam a vida e a saúde de uma forma diferente, eu acho que isso só tem a acrescentar a todos nós. É a primeira vez que eu venho para o FECA, e eu estou muito feliz em estar aqui, porque eu acho que é uma experiência importante não só para os alunos, mas também para os professores, para os profissionais que vêm para cá, porque participar junto com os alunos na assistência em saúde, eu acho que é uma coisa muito importante. É um projeto que eu tenho um carinho muito especial, que eu acho que é muito válido para todos os alunos e residentes, a gente consegue aprender muito, ter umas experiências que a gente não consegue ter na Santa Casa, muito contato com o paciente, muito contato com uma realidade diferente. Um perfil de pacientes muito diferente do que a gente tem na Santa Casa, então sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem alguma experiência de vida diferente do que a gente está acostumado. Essa possibilidade do aluno, desde o primeiro ao sexto ano, ter contato com esses profissionais, ter contato com o paciente no local onde ele mora, isso que eu acho que é o mais precioso do projeto Expedições. O que a gente tem percebido do que a gente ganha no projeto é, primeiro, uma experiência muito grande para os alunos, de vivência, de identificação das necessidades, da demanda da população, das condições da população de modo geral. Então, eu acho que é uma experiência muito rica, como professora, para a gente também ter essa abordagem, o contato com os alunos e, de modo geral, para todos. É muito gostoso ver como a gente chega pequeno aqui, conhecendo muito pouco do linguajar do universo médico e voltar 10 anos depois com especialidade, com conhecimento da terapêutica, das interações, do prognóstico de cada queixa e dizer para os meninos que é muito legal, que é uma vivência que você carrega na formação e que daqui a 10 anos, quando você voltar como especialista, vai encher o coração de ver os meninos crescendo, essa geração, e participar disso. Não percam essa oportunidade de poder ter essa vivência. Você tem a família, você tem casa, você tem uma estrutura e aqui nós estamos lidando com o menos favorecido, mas com certeza eles contam, eles têm um sonho. Então, parabéns a todos os coordenadores. Quem sabe o próximo ano eu possa voltar. Pode ser. Tchau! 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 Obrigado.